Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista, esse é o maior portal vegano da América Latina e hoje eu vou te explicar como funciona a tabuleta ou anel de desmame usada nos bezerros na pecuária. Se você se interessa por notícias relacionadas a todos os animais, não só cachorro e gato, e se você tem gostado desse canal, por favor inscreva-se e diga para os amigos se inscreverem também. Com a sua inscrição é que esse canal cresce e me dá motivação também para gravar novos vídeos. E deixa o gostei aí no vídeo, no final se você não gostar você vai e tira o gostei, beleza? Combinado? A prática de criar animais para o consumo humano chama-se pecuária. Ao longo dos séculos essa atividade se desenvolveu, evoluiu, se é que dá para a gente falar assim. A pecuária emprega centenas de ferramentas e métodos sobre os quais falaremos em vídeos futuros, mas hoje eu quero explicar para você sobre a tabuleta, também conhecida como anel de desmame. Tanto na criação de gado considerado de corte para a carne, quanto na criação de vacas exploradas para a produção de leite, há um momento em que os fazendeiros precisam separar os filhotes das mães. As vacas separadas de seus filhotes choram por dias procurando sua cria, e os bezerros também sofrem muito procurando por suas mães. O estresse é tanto que os animais perdem muito peso, e os pecuaristas, claro, não querem isso, porque é sinônimo de perda de dinheiro também. A situação é tão presente e real nas fazendas, que até o apresentador Ratinho do SBT, conhecido por ser um cara chucro, vendeu todas as suas fazendas depois que presenciou a separação de vacas e filhotes. Veja aí o que ele falou durante a entrevista. Eu vendi gado, eu não quis mais, e eu vou falar para você com exclusividade, pouca gente sabe por que eu vendi as minhas fazendas de gado. Um negócio que parece uma bobagem, mas para mim não foi uma bobagem. Eu nunca tinha visto como é que era a separação, como é que é, eles chamam apartar o filho, o bezerrinho da vaca. Eu nunca tinha assistido. E uma vez fui, estava na fazenda, era o dia de apartar. Então eles iam apartar mais ou menos 10 mil bezerros das suas mães. Mas eu fiquei três dias na fazenda, aqueles três dias, aquelas vacas chorando procurando o filho, e o filho chorando procurando a mãe. Aquilo me deu uma tristeza enorme, aquilo me deu uma depressão profunda. Eu falei, nunca mais na vida eu vou separar um filho de uma mãe, não interessa quem seja. Para tentar contornar esse problema da separação das vacas e dos filhotes, os pecuaristas inventaram então a tabuleta ou anel de desmame. Trata-se de uma peça de plástico rígido repleta de espinhos. Essa peça é colocada na narina dos bezerros para que eles não consigam mamar. Quando ele se aproxima da vaca para tentar mamar, os espinhos machucam o úbere dela, e ela então não deixa ele mamar. Dessa forma, o fazendeiro consegue deixar a vaca perto da cria, evitando aquele estresse da separação, mas ainda assim consegue impedir que a vaca produza leite para a sua cria, e se desgaste assim, desgaste o seu corpo para isso. Segundo os pecuaristas, com a energia poupada por não estar amamentando, a vaca consegue se recuperar mais rápido da situação de parto, e eles conseguem assim mandar ela para o matadouro mais rápido, com o peso ideal. Ou em outros casos, quando não vai para o matadouro, ela fica pronta mais rápido para ter uma nova cria, para aumentar o rebanho da fazenda. Na pecuária, a ética e a humanidade realmente ficam para o segundo plano, o que interessa mesmo é o lucro. Se o bebê vai se separar da mãe, se vai deixar de mamar, a ética é a última coisa em que eles pensam. Primeiro vem o lucro, depois vem o lucro, em terceiro lugar vem o lucro também. Terça-feira que vem, eu estou de volta às 11 da manhã com um vídeo novo. Espero você por aí. Inscreva-se no canal, se gostou, deixa o like aí, para ajudar o canal a crescer, beleza? Até lá, um abraço, tchau!